Olá, os amigos que acessam o canal, aqui é o Adi, a gente vai fazer o unboxing do cartão da Cicobi. Chegou agora de tarde, eu não estava nem em casa, porque eu estava no cinema, mas eu deixei minha porta, minha janela aberta e deixei um bilhete para o rapaz dos Correios jogar o cartão pela janela. Vamos lá ver como é, né, o cartão da Cicobi. É aquela conta nova que eu abri, as duas contas que eu abri, eu fui aprovado no cartão de crédito, a física e a jurídica. Então eu vou ter o cartão de empresa também, que também o meu foi aprovado. Esse daqui é o de pessoa física, né, a carta dele vem assim, ó, Cicobi, eu não vou mostrar, porque tem meus endereços, minhas coisas aqui, mas olha como é a frente. Vamos lá, vou abrir a carta aqui para a gente ver. Esse cartão é aquele cartão da Copa, tá? Eu já recebi a senha, primeiro você recebe a senha, demora um pouquinho. Aí depois que você recebe a senha do cartão, aí eles mandam para você o cartão. Eu recebi a senha tem o quê? Os três dias, o cartão já estava vindo atrás, só que não chegou no mesmo período que a senha. O outro, eu não sei dizer, porque o outro tem um dia, parece, um dia ou dois dias que eu fiz o outro. O outro é cinza, eu só recebo o outro, o cartão Cicobi depois, que é o cartão de empresa. A cola que ele botou, pegou aqui na carta de dentro, ó, foi muita cola. Deixa eu tirar aqui, senão ele não sai de dentro. Vou tirar aqui já para a gente ir vendo. É que quando colou lá a carta, colou aqui também. Cicobi Visa, Cicobi Card, esse é o Visa da Copa, né? Deixa eu... Aqui, ó, uma seleção de vantagens. Cicobi Card, vamos lá, vamos abrir para a gente ver. Aí o que tem atrás. Mais benefícios para você. Aproxime seu cartão da maquininha e aponte as suas compras estão pagas. Você pode desabilitar essas funções de pagamento a qualquer momento no AVP Cicobi. Cicobi Card. Se o seu cartão tiver a função crédito, ativar a paga e sua fatura nos canais do Cicobi. E tenha o limite liberado na hora. Ó, que legal. Baixe o app Cicobi Card e tenha gestão do seu cartão em alguns cliques. Baixar o aplicativo de Cicobi, acessar o contrato. Uma coisa que eu tenho para dizer a vocês. O Cicobi está aprovando milhares desse cartão. Ele aprova com mil reais, foi o que ele aprovou para mim. Está aprovando para quase todo mundo. Se você tiver tudo ok com o seu nome, tiver tudo direitinho, ele vai aprovar para você tranquilo, numa boa, ele vai aprovar o seu crédito. Os meus dois foram aprovados. O outro eu não sei qual é o limite, mas esse aqui eu sei porque eu liguei. Esse aqui foi de mil reais. Para começar, né? Aqui está o cartão. O cartão é bem bonito. O cartão Golden da Copa. É chamado Cicobi Card Voice. É Visa. Está tão pequenininho aqui que eu não consigo ver. FIFA World 2022. Visa Golden. Aí meu nome, né? É legal o cartão. Deixa eu tirar ele daqui. Ah, deixa eu ler o resto aqui, né? Para a gente ver. É bonito o cartão, viu? Muito bonito. Gostei. É um cartão Golden, tá? Que é naquela versão do cartãozinho douradinho. É um cartãozinho Golden. É 30, 31, 32, 33 anuidade por mês. Esse daqui é totalmente de graça, tá? E a conta também não paga nada. Comece a usar. Desbloqueie o seu cartão pelo app Cicobi Card. Na sua cooperativa ou na central de atendimento. Se você quiser o código, eu tenho um código para você fazer o pedido da sua conta. Eles estão dando para todo mundo. Mil reais de crédito. Aprova fácil. O meu foi aprovado fácil, fácil. Quem quiser tentar o meu é crédito e débito. Porque eu vou provar a vocês porque eu vou passar na minha máquina. Depois eu faço o teste. Hoje não, porque eu ainda vou fazer um outro unboxing. Mas amanhã ou no sábado eu faço o testezinho e passo para vocês verem. Vou desbloquear o meu aplicativo. Ainda vou receber o Platinum Cinza, que é o de empresa. Eu fui aprovado nos dois de crédito. Tanto o físico quanto o de empresa. O de empresa eu não sei quanto é nosso. Eu subi depois. Aí, o cartão que entra em campo com você. Eu não gosto de futebol. Proteção de compras até 180 dias. E proteção gratuita em caso de roubo e danos acidentais. Proteção de preço. Receba gratuitamente a diferença de preço. E itens ilegíveis pelo prazo de 30 dias. A partir da data da compra com o Visa. Garantia estendida original. Um ano de garantia. Estendida do fabricante gratuitamente. E muito mais com o programa Vai de Visa. Isso aqui é uma promoção da Visa. São as características do cartão Golden que a Visa dá. Que a Visa dá uma característica para o cartão Golden. Com mais funções para o cartão Platinum. E mais funções para o cartão Black. Vou tirar o cartão daqui para a gente ver. Aqui está o cartão, né? Como ele é. Bonito o cartão. Gostei. Muito bonito. Então, recapitulando. Para você fazer o pedido, né? Você baixou o aplicativo do Cicobi. Faz o cadastro. No banco. E faz o pedido do seu cartão. Pronto. É simples assim. Aí, os 20 reais da cooperativa. A Visa está pagando, tá? Ele pergunta se você quer pagar. Os seus 20 reais de você se associar na cooperativa. Com o Visa. O Visa vai pagar para você. Os meus dois. Eu paguei com a Visa. A Visa aqui pagou para mim. Pronto. Está aí o cartão super bonito. E como eu disse para vocês. Eles estão dando limite de mil reais para todo mundo, tá? Quem quiser, aproveita aí. Que a maior parte dos clientes, tudinho, eles dão mil reais. Eu já vi várias pessoas que recebeu mil reais de crédito. É isso aí. O aplicativo deles é bom. Pode fazer. Que é bem legal. Bem seguro o aplicativo. E eu gostei. Agora falta inaugurar. Usar, né? E o outro, quando chegar. O Platinum, que é o de empresa. Eu faço quando chegar. Que eu já fui aprovado na conta. Eu já fui aprovado no cartão de crédito. Eu paguei a minha associação na cooperativa. Com os 20 reais da Visa. A Visa que pagou para mim. Todos os dois. Foi a Visa que pagou. Eu vou deixar a indicação aí para vocês. Quem quiser a indicação da cooperativa. Eu deixo. Que é o código para vocês puderem fazer. Quando vocês escolherem lá. Aqueles três tipos de pacote. Escolhem o pacote digital. Para a sua conta ser digital. Ela fica totalmente de graça. Você não paga nada. O cartão não paga anuidade. É totalmente de graça. É um cartão golden. De graça. Ele tem dois limites. Um limite de mil para você comprar um lugar. Outro limite para fazer saque. Então. Mas só o saque é a vista. Para pagar de uma vez. O crédito. É parcelado até 12. Agora. Se você sacar os mil reais. É para você pagar todo de uma vez. É joia. Muito massa. Quem quiser faz lá. Porque é bom. Eles vão oferecer empréstimo. Depois para você. Com juros baixos. Etc. Porque é uma cooperativa. Quem quiser faz lá. Que é muito massa. Tá. É bem legal mesmo. Pode fazer que você não se arrepende. E você fica sócio da cooperativa. E não paga nada. Nem paga anuidade do cartão. Nem paga a manutenção da conta. Então é isso gente. Eu tenho parceria com o PagSeguro. Quem quiser alguma máquina do PagSeguro. É só acessar os links que eu deixo no canal. E executar sua conta. E ser feliz. Moderninha Smart. Com câmera na frente. Câmera atrás. Flash LED. Sistema operacional Android 4G. Moderninha Smart 2. Aquela bem fininha. Moderninha X. PagFone. E as outras eu não falo. Porque as outras são máquinas normais. Que não tem um sistema operacional Android. Eu só falo mais. Alguns detalhes das máquinas. Que tem um sistema operacional Android. Todas. Estão em promoção. Eu deixo também o link aí. Do MercadoPago.Smart. Com câmera na frente. Câmera atrás. Flash LED. Sistema operacional Android 4G. Obrigado a todo mundo que sabe o canal. Obrigado a todo mundo que se inscreve. Vamos em frente. Coisa vai acontecendo. E... Embaixo do vídeo tem uma palavrinha para você se inscrever no canal. Você se inscreve. Vê os comerciais. Que quando você vê o comercial. Você ajuda o canal. Dá o joinhazinho. Comenta. Tinha uma coisa para eu dizer do cartão. Era importante. Eu me esqueci. Eu já estava para dizer. Mas eu estava dando informação das máquinas. E... Agora saiu assim. Da minha cabeça. Era uma coisa bem importante. Mas tudo bem. Eu acho que eu já dei a maior parte das informações. É... No Cicobe. Você faz tranquilamente a abertura da sua conta. Eu vou deixar o... O meu código. Para vocês abrirem a conta de vocês. E fazer o cartão de crédito de vocês. Quem quiser. É só pegar meu código. E você... Quando for abrir. Eles perguntam. O código da cooperativa. Você bota aqui. Essa minha é massa. Essa minha está aprovando todo mundo. Com mil reais. No cartão de crédito. Mil reais é bom, gente. No cartão de crédito. Na verdade. Porque é mil reais. Em compra. Parcelada. E mil reais para saque. Tchau, tchau. Um grande abraço. Se inscreve. E vê os comerciais. Para ajudar o canal. Tá? Não deixa de ver. Os comerciais. Quem quiser o código. O código eu vou deixar no vídeo. Um grande abraço. Comenta aí o que vocês acharam. E vamos em frente. Que coisas vão acontecendo. E vamos em frente. E aí